Mãe Não É Tudo Igual Mãe Não É Tudo Igual Mãe Não É Tudo Igual Ao mesmo tempo, essa solidão tem a capacidade de nos humanizar, a se olhar com mais generosidade, entendendo que ali, junto com aquele sentimento, também tem muita potência, muita força. A solidão materna faz com que a gente se procure, se busque, se entenda como tribo, como par. Então, me conta um pouquinho da sua solidão, que daqui eu te ofereço meu afeto.